Fala aí povo, como é que vocês estão? Beleza! O vídeo, tô abrindo com esses dois carinhas aí, os famosos japoneses da Sankin, testados e aprovados, esses tiveram da Farnel na época. Eu escuto muito a discussão sobre os amplificadores feitos no Brasil, que é a linha COMPO da Gradiente 366 e 246 principalmente. Tem os dois receivers também, o 1560 e o 1660 e o amplificador menor, o 166, que também era superado. Mas vamos falar exclusivamente hoje sobre o 246 e o 366. Eles têm os transistos Toshiba, 150 watts, 15 amperes, que vinham rotulados, com uma temperatura até 150 graus. Eu falei, pô, acho que desde que eu me entendo com gente, tem mais de 20 anos que eu falo, que se tivessem utilizado um transistor mais parrudo, esse problema de queima não teria acontecido. E eu fiz manutenção há um tempo atrás, coloquei no 366, ao invés daqueles lá, coloquei esses daqui. Isso foi em 2013, se não me engano, em 2013. Eu não sei se foi em dezembro de 2012, janeiro de 2013, mas foi por aquele período ali. O cara tá com o cliente até hoje e nunca mais abriu o bico. E ele tinha aberto o bico duas vezes. Eu usei esses caras daí. A furação é a mesma, o tipo de transistor é mais parrudo. Esses caras suportam mais, eles são de 200 watts, 17 amperes. 200 watts, 17 amperes. E tem uma resistência na curva de temperatura, também indicado 150 graus, me parece bem maior. Porque cai entre nós, né? O transistor bateu 100 graus, tá lá do limite, né? Então, eu acredito que a questão do amperes e dos watts deveria ter sido vista. Um país tropical, né? Nós estamos no Brasil, né? Muita gente botava a culpa, era mau uso. Mau uso nada. Se fosse mau uso. Os 5 superada-gradientes, 2 receivers e 3 amplificadores, não ficava batendo na assistência técnica toda hora, né? Agora, é uma dica que eu dou para as pessoas. Existe um outro Sanken com a mesma numeração que os Toshibas, tá? Mas aí você vai estar repetindo o mesmo limite. De temperatura, o mesmo limite. De watts, né? De dissipação. O mesmo limite de corrente, que são 15. Esse é 17. 200 watts. E falha a memória agora os volts, mas é mais também, tá? Mais também. Se você tem um 366, um 246-gradiente. Ah, mas isso é difícil de comprar. O arvorto também. Difícil por difícil, todos os dois são difíceis de comprar. São japoneses. Tem que se apelar realmente para a importação. Recomendo o mouse, a digiki e farnel para vocês. Ou ainda, alguns vendedores lá do ebay. Os vendedores do ebay. Olha a reputação do vendedor do ebay, tá, gente? E procurem não utilizar chineses. Pessoal americano, pessoal da Inglaterra, pessoal da Alemanha, pode comprar. Quando eles botam no ebay original e tem a reputação 99, alguma coisa, é verdadeiro, tá? Eu tive problema com o ebay, não. Mas vai por mim. Pega lá o cartão internacional e compra. Ou pede alguém que tenha para comprar para vocês. O mouse, a digiki e farnel, uma dessas três. Esses caras aí. Eu garanto que vocês vão botar... Vão passar uma pasta térmica direitinho. Dá uma revisada nos resistores que estão ali em volta, né? Eu já trocaria também. E façam o teste. Esse meu cliente está satisfeito até hoje. Falou para mim, olha, nunca mais abriu o bico. Olha que eu dou uma surra nele final de semana. O cara falou isso para mim. Eu recomendei ele não colocar paninhos em cima da parte de refrigeração, né? Os buracos que ficam ali. Para o oxigênio entrar. Mas eu não botei cooler nenhum não, tá, gente? É só o transistor mesmo. Então, uma dica que eu dou para vocês. Sankin, o parzinho 2SK 1494, 3858. Eu só quero que vocês dêem uma verificada, que agora de cabeça não lembra, se o 1495, que é o PNP, que é o par desse aí, tá? Eu fiquei nessa dúvida antes de fazer o vídeo aqui, mas... Eu acho que é o PNP 94, que é o parzinho. Com certeza PNP e NPN aí, tá? Mas eu sugiro que vocês dêem uma olhada no 1495 da Sankin. Pode ser que eu tenha me enganado no último número, mas... Dá uma verificada. Esses caras aí, ó. Vocês vão ter problema com linha compo, superar nunca mais. Abraço.